Boa tarde a todas e todos, cumprimentar o nosso presidente em exercício, deputado Jair Bittencourt, e eu vou ser bem concisa nessa análise porque já me sinto contemplada com a análise feita também pelo deputado Luz Paulo. Quero dizer que presido a Comissão de Saúde desde o início da legislatura atual, portanto a partir de 2019, e não raras vezes nos deparamos com este questionamento, com a chegada dos servidores da área da saúde, que eram, vou usar um termo típico da minha origem, alvejados quando saiam, quando terminava o contrato com a OS, e esses servidores peregrinavam não só pela Secretaria de Saúde, mas também pelos nossos gabinetes, em busca do nosso apoio na tentativa de solucionar o problema do seu pagamento. E quero também fazer uma observação aqui, presidente, que esse projeto de lei, ele vem para alterar um artigo, mas o que demerece e precisa ser alterado com brevidade e urgência é a lei 6043 de 2011, que cria as organizações sociais. Eu imagino que esse projeto vai ser amplamente discutido através de emendas, o deputado Luz Paulo falou aí das suas emendas, eu apresentei 10 emendas, emendas que procuram garantir não só o direito do servidor, mas também transparência e controle, e acho que essa é sim uma boa oportunidade, e mais do que nunca, acho que a comissão Covid, quero agradecer aqui a presença de todos e a participação de todos, vossa excelência inclusive faz parte da comissão Covid, e a comissão Covid tem dado luz a esse grave problema, demonstrando não só a questão contratual, a ausência de legalidade, de transparência, de bom propósito na questão contratual, mas também demonstrando um outro lado. Eu quero lembrar aqui que no último depoimento feito na comissão Covid, ficou claro que o diretor técnico da UNIR, a mesma organização social que foi habilitada pelo governador do Estado, foi a quinta maior doação feita à campanha do governador Wilson Witzel em 2018. Então isso não é acaso, isso não é coincidência, isso demonstra uma identidade e a condução, ouso eu dizer, deletiva no momento que se pactuam com essas organizações. E por último, quero convidar a todos os deputados que na próxima segunda-feira, dia 27, às 10 horas da manhã, estaremos ouvindo na comissão Covid o atual secretário, Alex Busquet, e dentre outras coisas, também vamos tratar dos hospitais de campanha. Assistimos no final de semana, não só a angústia dos trabalhadores, a angústia dos parentes, dos pacientes que ali estavam hospitalizados, ouvimos não só da secretaria, mas do Ministério Público, uma série de argumentos. Então acho que esse será um bom momento para que nós possamos ouvir do atual secretário, que chega, não participou daquele momento da pactuação com essas organizações sociais, mas não é possível que os servidores ou os pacientes é que paguem essa conta pela má gestão e pela gestão criminosa que tem sido feita na área da saúde. Eram essas as minhas considerações, muito obrigada. Como informação, o projeto recebeu 87 emendas. Com a palavra para discutir...